Então, se ele chegasse mais perto, o ângulo só pegava um pedaço da cena, se ele se afastasse muito, ele acabava filmando coisa que não interessava. Então, naturalmente, ele tinha que se movimentar num certo conjunto de posições, de tal maneira que a câmera fosse capaz de ver a cena sempre com o mesmo ângulo. Aí está. Então, eles fizeram isso logo no início do século XX. Trilho circular montava um carrinho com a câmera em cima e faziam, então, a câmera se movimentar sobre o trilho circular e ela enquadrava sempre a cena perfeitamente.